NoTagGames de volta! Então gurizada, vamos dar continuidade aí ao EFA Champions League, mas antes de começar quero falar uma coisa pra vocês. O último vídeo da Champions League não teve muita visualização. Se vocês não estão gostando da série, avisei que eu, sei lá, começo outra, ou comentem o que vocês querem ver no canal. E eu quero que vocês gostem, flagizem, comentem, porque senão não tem porque eu continuar o vídeo, beleza gurizada? Outra coisa, eu acabei não salvando a Champions League do vídeo anterior. Eu tive que jogar de novo e por coincidência a primeira e segunda partida deu o mesmo resultado, 1x0 e 2x0. Eu vou dar continuidade aqui, dessa vez eu vou salvar, então vamos pro jogo! Vai começar o jogo Chelsea e eu não lembro o nome desse time, marca aqui, tem ouvido, alguma coisa assim. Vamos lá, começa o jogo! Falcão acabou lá no Falcão, o Falcão pedala, não pedala, faltou. Prontou para o Plicueta, para o Raza, lá para o Plicueta, não dão tempo, não deu o cão! Bate, cruzou, para o Falcão, para o Diego Costa, para o Willian! Olha o Willian com a bola, o Willian com a bola, fazendo do balãozinho! Oh Willian! Ei, 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 seu juiz! Ei, seu juiz! William, pro Raza. Nossa, para o Diego Costa, pro Raza, meu Deus! Vamos Raza, olha o goleirão saindo. William, Ramírez Ramírez não conseguiu chapelar Aí a bola é deles Essa bola Não, 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 vamos tomar uma gol pra esses caras aí Não, não, não Vamos tomar uma gol pra esses caras aí Não, não, não Curtou Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, espirrueta Pro Hazard Pro Hazard, o Hazard vai fazer um balãozinho de novo Olha o Hazard Olha o Hazard Brincando, Hazard, brincando William, faltou ali, cara Ah, não Ah, vamos ganhar isso daí Vamos, vamos ganhar isso aí Rigorizada pra te invicto Já pensou em invicto pra segunda fase? Hazard com a bola Hazard com a bola Bateu no Diego Costa No Diego Costa Pro Hazard Bateu, defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Já teve uma, duas, três Será quantas chances tem? Só não sei se vai continuar Quanta chances assim Botou lá pro Ramírez Cabeceou Hazard de letra Gol 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 Laço de Hazard No rebote No rebote da bola Hazard foi ali de letra E tomou pro fundo do gol Ele sabia que dava pra chutar de letra Achava que era só passar Mas vamos lá Tchau, Sil Tchau, 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 Tchau Zero Não, cara Não faça isso Não vai na bola Quando faz falta Termina o primeiro tempo Chelsea 1 Maccabee tem uma vive zero Cara Esse time aqui tinha que fazer um saldo Que é o pior time da chave Acho que é até o pior time da liga dos campeões Mas, né Começa o jogo novamente Vamos tentar fazer mais gol aí, gurizada É só tentar finalizar mais Os goleiros deles vão aceitar Vão aceitar, não vai aceitar Ai, ai, ai Pelo amor de Deus É vitória certa esse jogo aí A vitória certa esse jogo aí Tá louco Não Não tomo gol de Nuno Kiev Nem Porto Vou tomar de Macaqui Maccabee Caralá Não sei o que Tá louco, Courtois Pega essa bola Pega essa bola Boa, Courtois Meu Deus, cara O time tá tomando uma pressão Quando você enfrenta um time Que sai tão rápido no contra-gob Você não pode dar esse mole todo não Esse espaço Macaçal falhou feio O time só não levou o gol Porque teve muita sorte Olha ali, esse jogador de saiada Tira essa bola daí Pro Falcão a bola Falcão pro Rosa Eita Já é essa, Juiz Ah, pra eles é falta Como assim O Courtois Pega essa bola Pegou Não, 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 não Tomou um gol pro Maccabee tem uma vive cara, não acredito velho, merecido entrar, o Remy, o Remy vai entrar, não quero nem saber, o cara joga muito, meu Deus, errou totalmente, mas sobrou ali para o Diego Costa, que lançou para o Raza, meu Deus, ah não cara, vamos ganhar isso aqui velho, Boa, o Raza na bola, tocou devagar, para o Remy, Diego Costa, para o Remy, não deu, olha ali Ramires, o Diego Costa, não deu tempo, Ramires, para o Remy, Remy, olha o mito Remy, esse juiz, o pênalti ali, seu juiz, empurrou o craque Remy, tira essa bola daí, cara, eles vão empatar o jogo com a gente, não, é impressionante, a gente perde uma, a gente não deu tempo ainda, ou dá tempo ainda, dá tempo ainda de ganhar essa partida, dá tempo, o Remy falou que vai fazer, ah não Remy, como assim velho, tu não é de RS Gol, não acredito, 1x1, cara, com o time mais fraco do nosso grupo, tá bom cara, para deixar o rebelato mais competitivo, então vamos lá mais para umas partidas, para umas não, para uma partida, vamos lá então, para mais uma partida, agora é contra o Dino, ou é contra o Macaquim, aqui de novo, acho que é contra o Macaquim, aqui de novo, é contra eles de novo, é duas partidas contra esses caras, vamos ganhar deles, cruzada, mostrar, que aqui tem faca na agulha, o Diego Costa mal, vou deixar o Remy como titular, meu Deus cara, o Zuma não é para ser titular, nem a pau, velho, o Kerry tá mal, velho, vou botar esse galho, vamos lá então, cruzada, segunda partida, contra o mesmo time do Macaquim, Estela Livi, Acavi Livi, vamos lá, bora então para o jogo, o segundo jogo agora é ganhar ou ganhar, cruzada, não aceita o empate de novo com eles, eles empataram com a gente aqui na nossa casa, na nossa casa, Stanford Bridge, deixa comigo que eu quero fazer gol, deixa comigo, ô Couto A, tu tá louco Couto A, tu tá loucão cara, Couto A, não desiste Couto A, não desiste, que a vida é uma caixinha de surpresas, eu disse assim ó, corre Couto A, corre, e o Couto A não acreditou, mas eu disse, vai Couto A, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você pega essa bola, vamos lá, será que você vai pegar ou vai deixar passar? troca aí para o Couto A, velho, olha aí, Couto A com a bola, nossa, velho, que humilhação, velho, tá, vamos fazer gol de uma vez, se não vai dar ruim ainda, Falcão, Willian, bateu, não acredito que ele errou, velho, o Goiânia tinha deixado aberto, não creio, velho, Remy, lá para o Falcão, para o Remy, vai bater daí, Remy, para fora, Willian cruzando, para o Hazard, de Scorpion, de Scorpion, Hazard, quase, quase no final do primeiro tempo, vamos lá então, Remy falou assim ó, deixa que eu corro, deixa que eu corro, ele tocou a bola, ele tocou para o Remy, Remy lançou lá para o Falcão, ah Falcão, tchau Falcão, tchau, o que você está fazendo aqui no time, cara, o que você está fazendo no time aqui, Falcão, vou substituir aqui ó, a galera toda, cara, eu quero sangue novo na equipe, vamos lá com tudo, vamos fazer um gol aí, com jogadores novos, vamos lá então, gurizada, os caras, Pedro, Pedro está muito louco, Pedro, vamos lá Hazard, Hazard, Hazard com a bola, volta Hazard, olha Hazard do céu, velho, Hazard quer percorrer o mundo, bateu, defendeu o goleiro, Hazard queria fazer tudo sozinho, Fabricas cruzou para o Remy, não deu não, adiantou, meu Deus, cara, não, a gente tomou gol para os caras, velho, que borrada, tira a bola daí, Boa, não, 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 cara, não, não, cara, ah, deu pênalti da onde, velho, não, ah, velho, desce, cara, ali ó, tem que bater no cantinho lá, ó, tá lá, não, não, ah, ô, curto, ô, curto, ô, curto, tu tá louco, velho, o que que tu fez, maluco, tu defendi o negócio, tu toca para o gol, é isso, ah, ô, curto, ô, curto, na moral, ah, não ferra, velho, caramba, tira a bola daí, ô, curto, tira essa bola daí, tu já tá, cagando demais, esse jogo, boa, muito boa a interceptação, mano, tá louco, velho, ah, vamos, vamos, mais um, é isso, ah, curto, tu arrebentou com esse jogo, velho, tu arrebentou com esse jogo, velho, porra, que rodada ruim foi essa, hein, cara, perder, perder uma e perder, e empatar a outra com o time mais fraco do campeonato, mas é isso aí, gurizada, espero que vocês tenham gostado, lembrando, um grande salve aí pro meu irmãozinho, um grande salve pro inscrito Henrique Barros, grande salve, grande abraço, grande fã do canal aí, um salve, irmão, abração é nóis, então se inscreva no canal, quer salve também, deixa aí, na página do Face, tem o link aí da postagem, onde vocês peçam os salves, peçam lá que eu vou mandar pra todo mundo, beleza, gurizada, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, e, falou!